Hoje, terceira edição do Neses Bazaar, vocês estão acompanhando, já conhecem as pessoas que estão, os objetos, as artes, toda a história. Então, agora eu quero explicar para vocês o que a gente, como é que a gente pode usar isso na decoração? Como é que vocês podem usar isso dentro das suas casas do Interior Decor? Então, a gente está aqui para falar disso. Por exemplo, a gente pode começar agora pelo, eu chamo de coração da casa, apesar de coração da casa é a cozinha, mas aqui é o nosso living, porque eu fiz o living, tudo que está nesse living é para vender. E é uma galeria de arte, por quê? Porque é uma mistura da arte que você põe na parede, de pintura, de fotografia, com os objetos de arte, com design na cadeira, com design na poltrona, com design no tapete. Então, eu quero contar um pouco dessa história para vocês, para vocês entenderem esse mundo do interior design. Vamos lá? Então, vem. E eu acho máximo esse lúcio, porque na verdade é um lúcio moderno, mas que tem uma interferência no que é antigo, no clássico. Mas você vê, ele é todo desenhado como uma coisa clássica, mas ele é todo feito de corrente de bicicleta. Então, é essa coisa que eu acho maravilhoso, né? De um artista olhar para uma corrente de bicicleta e viajar num lúcio dessa forma. Então, isso é arte. Uma coisa que eu acho muito legal na arte é que a arte não tem idade. A arte nunca fica fora de moda, não existe isso. A arte, ela é... Ela é. Esses tapetes, por exemplo, são tapetes. Os persas, os turcos, só que tem antigos, mas com um olhar moderno no antigo. Então, são lavados, estonados, tingidos, os tons, as nuances que a gente quer. Verdadeiro deslumbre, né? Então, são únicos. Porque como são tudo, tudo isso é um trabalho feito à mão em cima do tapete. Além do tapete assim, antigo, já tem uma história de terceiro aquele tapete. Tem todo esse trabalho também de olhar moderno, né? Então, eu acho que isso é uma coisa muito legal. Porque você, no fim, está transformando em uma coisa de tradição. E eu acho que esse olhar que o artista está fazendo, por exemplo, no tapete ou na luminária, no lustre, é o que a gente fez nesse livro em todo. Então, esse livro em todo, ele é o quê? Ele é justamente um olhar às misturas do clássico, na verdade, do clássico com o moderno. E, na verdade, muito garimpo de cadeiras ou de designs, que nem essa mesa, pé palito, essa cadeira também é vintage. Ela é um olhar do artista sobre uma antiguidade. E eu acho isso maravilhoso. A mesa azul marinho, de laca azul marinho, é um desenho meu, que eu desenvolvi essa mesa, na mesma época, com esse armário, que é, conheci a Targer, né? Que aqui eu uso fotografia também na laca. Eu fiz de parceria eu e o Sérgio Dedivides. São fotos que ele fez de um monte de tapetes e needle points de tapetes daquela trama. E as fotografias eram uma coisa completamente diferente. E aí ele imprimiu em fórmica e aí o desenho entrou ali e virou uma obra de arte. É um móvel de guarda-coisas. É um móvel que tem utilidade, utilitário, mas que tem uma história, que tem um conteúdo. Mesma coisa essa mesa que eu estava falando para vocês. É totalmente inspirada no art deco, que eu acho a época de movilaria mais maravilhosa. O art deco e o vintage, mas logo o vintage, logo após o art deco. E, ah, limpei, sabe? Tanto que essa linha, a gente apelidou, essa linha que tem um clássico, todo mais limpo, a gente chamou, rebatizou de luz clean. K-L-I-N. E eu acho que o jeito de compor isso tudo que eu estou falando para vocês, numa casa, numa decoração, vai dar personalidade de cada um. Aqui eu quis fazer uma coisa mais limpa, mais clean. E no mundo da arte mesmo. Então, por exemplo, essa parede, ela é uma parede, né? O fundo da parede é uma parede bojolet. Então, não tenha medo de cor. Porque eu estava conversando outro dia com as meninas aqui, né? E do mundo de Neza, falando que, poxa, se você for, quando você for viajar, presta atenção. Se você for visitar os palácios na França, o Palácio de Versailles, em Londres, o Palácio da Rainha de Buckingham, por exemplo, os museus. O Museu d'Orsay é maravilhoso. Tem aquelas salas enormes com as exposições, e eles estão cadastrados de uma cor. Sala azul, sala amarela, sala bojolet, sala verde. Eu acho que por isso a gente tem que começar a puxar esse olhar para entender melhor, para vocês verem que aqui mesmo, no Brasil, na Pinacoteca, hoje você vai na Pinacoteca, nas exposições, elas estão sempre com paredes coloridas. Não precisa ser tudo branco, essa coisa, por isso, de galeria. A galeria tem essa coisa de tudo branco para não interferir. Mas, às vezes, eu, no meu olhar, eu acho que interferem mais ou menos. Porque, sabe, a gente está falando do Museu d'Orsay, com grandes exposições. Eu acho que ela entra junto, acho que você tem que saber fazer. Mas é bem legal, então dá para arriscar. Eu gosto de arriscar, né? Então, eu acho que é isso, mais ou menos, a proposta desse livro, né? Então, essas são as novidades que eu acho que vocês, legal vocês saberem. Se vocês se interarem, para vocês fazerem só para a própria casa, né? E aí E aí E aí E aí Obrigado.